O que aconteceu, meu meu amigo? O que tá na morgação? Será que você não lembra mais da conexão? É tão pouco tempo, parecia estar tão bem Não era mesmo? Não se desespere Pois a verdade um dia vem, pode crer que vem Você tanto falava, meu não me deixa levar Agora é sua vez de se levantar Se recuperar O que aconteceu, diz O que aconteceu, meu bom amigo? O que aconteceu, meu bom amigo? O que se passa contigo? O que aconteceu, meu bom amigo? Hoje o que estendo a mão Saiba sempre poderá contar com esse seu irmão Há tão pouco tempo, parecia estar tão bem Não se desespere a repatriação E amém, amém Você tanto falava, meu não me deixa levar Agora é sua vez de se levantar Dizem, amém Dizem, amém O que aconteceu, meu bom amigo? O que aconteceu, meu bom amigo? O que se passa contigo? O que aconteceu, meu bom amigo? Vem por mim De bateria Hoje eu que te esteve a mão Saiba sempre poderá voltar Desse seu irmão Há tanto quanto tempo Parecia estar tão bem Não se desespere A verdade um dia vem Vem Vem, vem 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 gerar o corpo de força Não existe quem passa a nos atingir Chame que a chama de volta Te pega e te move pra onde quer ir Fazendo o assalto Sem medo da morte Seguindo o final Vem gerar o mal Vem gerar o corpo de força Não existe quem passa a nos atingir Chame que a chama de volta Te pega e te move pra onde quer ir Fazendo o assalto Sem medo da morte Seguindo o final O bem vencerá o mal O bem vencerá o mal Amigo